E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Continuando a nossa saga aqui no canal de Orlando todo mês, hoje a gente vai falar sobre o mês de fevereiro. Então se você tá planejando a sua viagem pra fevereiro, ou se você conhece algum amigo que tá indo pra Disney em fevereiro, manda esse vídeo pra ele porque eu tenho certeza que vai ajudar muito. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que tá planejando a viagem pra Disney em fevereiro, ou que ainda também está escolhendo qual mês vai querer viajar pra Disney, manda essa playlist aqui porque vai ter vídeo todo ano sobre os meses que ele vai querer ir pra Disney. Se você aí quiser me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Tem Instagram, Twitter, lá a gente pode conversar muito melhor sobre as coisas que eu falo aqui no canal. E bora pro vídeo! Começando sobre a lotação dos parques e da cidade em si. Fevereiro geralmente é um mês bem mais tranquilo. As férias escolares já acabaram, o pessoal começa a ir embora pra voltar à sua vida normal, à sua rotina normal. Então fevereiro geralmente fica mais tranquilo em questão à lotação. Também é o mês que antecede as férias de Spring Break, que geralmente acontece no mês de Março. Embora você tenha que prestar um pouco atenção em pesquisar sobre isso, porque há alguns anos o Spring Break cai no final de Fevereiro. Então presta atenção porque isso pode atrapalhar um pouco a sua viagem. O que é o Spring Break, Mariana? O Spring Break é tipo a semana do saco cheio aqui no Brasil. Seria uma semana que todo mundo sai pra viajar, que todo mundo, tipo, seriam umas férias tipo de verão, assim, das faculdades e tudo mais. É uma época que tem muita gente na Flórida, então seria muito bom se você evitasse essa época. Mas como o Fevereiro é o mês que fica lá no meio das férias, no meio das férias de Janeiro e das férias de Março, É um mês bem legal pra você viajar, eu particularmente gosto muito, eu vou falar pra vocês, eu gosto muito de viajar, tipo, final de Janeiro, começo de Fevereiro. Se você tá planejando, tenta mesclar um pouco os dois meses, porque o... sério, é sucesso. Sem falar que é um mês queridinho dos brasileiros, né? Que geralmente tem um feriado de Carnaval aqui no Brasil, e lá os preços caem muito nesse feriado. A maioria dos famosos também decidem viajar em Fevereiro e tudo mais. Enfim, é uma época super boa. Em termos de lotação de parque, por experiência própria, sempre que eu vou no começo de Fevereiro, os parques geralmente estão mais vazios. Filas, assim, de 10, 20 minutos, que dá pra você fazer atração várias vezes no mesmo dia. Eu sou muito dessas, eu prefiro um parque super vazio do que pegar, sei lá, uma festa de Natal, uma festa de Ano Novo. Embora eu também quero conhecer a festa de Natal, né? Mas eu prefiro muito mais um parque mais vazio, mais tranquilo pra você passear. Bom, o clima do mês de Fevereiro é completamente favorável. Assim como o Janeiro, é um mês mais frio, um mês de Inverno, né? Mas sempre tem aquelas coisas de Orlando. É o Inverno, mas pode ser que um dia faça 27 graus de tarde e de noite faça 6. É muito louco o clima de Orlando, por isso que você tem que estar sempre prevenido. Mas se for pra falar de um clima, Fevereiro geralmente é frio. Falando de compras, vai ser uma época em que você vai ver muitos ursinhos de pelúcia gigantes, muitos corações, muitas marcas adaptadas para o Valentine's Day, que é o dia dos namorados lá dos Estados Unidos, que acontece no dia 14 de Fevereiro. É uma época geralmente que tem muita coisa de dia dos namorados, então você vai encontrar muito disso por lá. Também é uma época boa pra compras. É meio de janeiro, assim, onde tem bastante promoções. Tudo aquilo que eles não venderam no Natal tá em promoção no Fevereiro, onde você também pode achar aqueles descontos de 20% ou até 70%, quem sabe. Você também tem que ficar bem ligado nos feriados, assim como eu disse no mês de Janeiro, e pesquisar muito bem se vai ter algum feriado na época da sua viagem. Em Fevereiro a gente também tem outro feriado fora o Valentine's Day, que é o President's Day, que é o aniversário de Washington, que acontece sempre na terceira segunda-feira do mês de Fevereiro. Então presta atenção, que é um feriado aí que lota os parques. Como a gente tem o nosso carnaval aqui no Brasil, lá na Universal de Orlando, existe o carnaval deles também, que é chamado de Mardi Gras, que é em homenagem ao carnaval de New Orleans, Nova Orleans, nos Estados Unidos. E é totalmente inspirado nessa tradição de Nova Orleans. Tem várias atividades específicas do Mardi Gras, geralmente são paradas pelas ruas do parque, com várias pessoas fantasiadas, com pernas de pau, muita música, e eles geralmente jogam vários colares coloridos para os visitantes que estão assistindo a parada. Eu fui já nesse Mardi Gras e é super legal. Inclusive você pode ter várias comidas diferentes das que são servidas no parque, além de vários shows de bandas e pessoas bem famosas até, lá mesmo dentro da Universal. Inclusive da primeira vez que eu fui, eu consegui assistir um show da Jessie J, e eu nem sabia que estava tendo esse show, fui pegar totalmente de surpresa. Mas foi super legal e vale a pena dar uma olhada nesses shows que acontecem lá na Universal, porque tem muitos inclusive. Como eu disse também no mês de janeiro, o International Festival of Arts do Epcot se estende até o mês de fevereiro, então ele fica ali entre janeiro e fevereiro. Como eu disse, é um festival totalmente voltado para artes, para artes performáticas, artes plásticas, culinária e muitas outras coisas, onde você pode apreciar a arte. E para você entrar tanto no Mardi Gras quanto nesse Festival of Arts do Epcot, você não precisa pagar nada a parte. É só você pagar o ingresso do parque mesmo que você já participa. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Aproveita também e compartilha com aquele seu amigo que está indo em fevereiro para a Disney, ou que está em dúvida em qual mês ele deve ir para a Orlando. Um beijo e até a próxima!